O Rio vai enxergar aqui, vai estourar aqui, pedem para todo mundo tirar o carro, pedem para todo mundo tirar o carro. O Rio vai enxergar aqui, vai estourar aqui, pedem para todo mundo tirar o carro, pedem para todo mundo tirar o carro. O Rio vai enxergar aqui, pedem para todo mundo tirar o carro.